Fala meus amigos, eu sou Flávio Itabazes, o canal que se faz que não paga, tudo bem com vocês? Compartilha nosso vídeo aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho que a gente tem muita dica legal, tá? Lembrando a vocês que a gente vai falar sobre iluminação, teto drywall, instalação elétrica porque é muito fácil e você pode fazer e vai te ajudar a economizar, tá? Nós ensinamos a fazer toda essa estrutura aqui e colocar essas placas, tá bom? Muito fácil, então tem dois vídeos no YouTube aí, vou colocar o link aqui embaixo, né? Com gasto, o que eu tô fazendo, então passo a passo Aqui qual o processo que falta agora? Já fiz a parte elétrica, aí a gente falta fazer o que? Colocação das fitas, pintar e finalizar a iluminação Como aqui tá muito escuro, então eu vou botar a iluminação logo pra me ajudar, né? A tá fazendo aí o reparo, a tá fazendo o lixamento, tá bom? É isso que eu vou fazer, deixa eu falar pra vocês Você pode fazer o teto drywall na sua sala, no seu quarto, então nós temos diversos tipos de iluminação Mas a mais usada são as lâmpadas de LED e as lâmpadas de fita Elas não são caras Tá vendo? Elas não são caras, é muito boa, durabilidade muito boa Eu tenho aqui minhas que já tem quase dois anos Então vale muito a pena, custa 13 reais Tá vendo? Ela vem com reator Então vale muito a pena Geralmente, né? Se você for fazer no seu quarto, você usa ela no canto, tá? Nós temos também os spots, né? Que são, ó, que a gente chama de painel de luz Ó, são os quadradinhos, então, e tem os redondos Deixa eu tirar aqui pra que você possa ver Tô falando isso tudo pra você, né? Porque de repente vai te ajudar na hora que você for fazer a sua iluminação, ó Deixa eu colocar a mão aqui, ó Tá vendo? Essa eu vou colocar a central aqui, ó, no espelho, né? Pra dar mais iluminação, porque a esposa vai se arrumar, né? Ela sabe como é, tem que ter bastante luz E nós temos também qual que as pessoas usam bastante As fitas de LED Usado muito em tabica, né? Nas laterais, onde você vê aqueles tetos de gesso drywall Com iluminação no canto, piscando luzinha luminária, tá? Eu vou ensinar aqui, gente, duas coisas importantes Eu vou ensinar você tá fazendo a marcação Você tá furando pra encaixar a luz, tá? Nas placas de drywall E eu vou tá ensinando a fazer a parte elétrica Porque muita gente me pergunta Poxa, Flávio, mas a parte elétrica eu vou ter que pagar, né? Às vezes tu vai pagar Um cara pra fazer ainda 300 reais pra fazer a parte elétrica Cafézinho com o leite Então acompanha a gente Porque você já tem só a luz no seu quarto, no seu banheiro Então, dessa luz você vai puxar a fiação Não tem problema, tá? Não vai pegar fogo, tá? Essa luz de LED, a potência dela é muito fraca, né? E ela é muito forte, tá bom? Então vale a pena Acompanha a gente passo a passo E a gente vai começar Já comprei as lâmpadas Você vai precisar, ó De um lápis, tá bom? Pra tá fazendo a marcação E o ideal é uma ferramenta Usada pra você furar o teladroel Como, de repente, você não vai ter Nem você vai comprar Nessa ferramenta pra fazer, de repente, um banheiro Uma sala, ó Você pode usar a faquinha de serra, tá? Dá no mesmo, tranquilão Cafézinho com o leite, tá? Então acompanha até o final aí E a gente vai fazer o passo a passo Tranquilão pra vocês Valeu, um abraço Vamos começar aqui a fazer os furos Deixa eu dar uma dica importante Que eu já vi muita gente quebrar a cabeça Quando você for fazer a marcação Do seu, da sua iluminação Você não pode fazer a gente que tem os parafusos Por quê? Tá a estrutura metálica O spot de lâmpada não vai entrar, tá? Tô te falando que eu já vi gente quebrar a cabeça Furar errado E depois tem como fazer o remendo, tá? Mas vai ter uma luz de cabeça Então, fora aqui da estrutura metálica, tá? Nós temos aqui o spot, né? De lâmpada Então eu pego algo Que é da largura do spot, ó Certinho da largura do spot Energia tá desligada O que que você faz agora? Um lápis ou uma caneta, ó Coloca aqui, ó Centralizou Ó Fez a marcação É isso aqui, ó Fiz a marcação Flávio, como é que eu faço agora? Como eu disse pra vocês Existe uma ferramenta Existe uma ferramenta Mas como você não vai comprar ferramenta Você vai pegar um faquinho de serra, ó Vai vir aqui, ó Ó Entra muito fácil Ó Tá vendo isso? Ó Ó Vem acompanhando a linha que você fez, ó Pode fazer que não vai rasgar não Não vai estragar E você vem acompanhando Você vem acompanhando tudo isso Legal você colocar um óculos, tá gente? É muito perigoso Que quando você bata aqui Pode sair uma poeirinha E pegar no seu olho Eu tô acostumado Então já tô te falando Você vai vir aqui, ó Eu vou fazer aqui Pra acelerar o vídeo Pra que você possa ver, tá? Coloque isso pra cá Porque é isso que vai prever, tá? Caixinha A caixinha vai ser ligada Nos fios Um em cada perna Ok? Ó São dois fios Um em cada perna Isso aí Viu como é que eu faço? Ó Baixo aqui Ó Fácil Você pode regular a lâmpada Pra onde você quiser Tá? E é isso Pra tirar Queimou a lâmpada, né? Poxa, Flávio Queimou a lâmpada Tem que trocar Você vai ver aqui, ó Só puxar Sai Finalizou? Muito fácil O esporte quadrado Mesma coisa Você vai usar um esquadro, tá? Certinho, tá bom? E você vai fazer o corte, tá? Então eu vou fazer em tudo isso aqui Vocês viram como é que tá o teto E vocês vão ver que já vai dar uma diferença bonita, tá bom? Então é isso aí Vou voltar agora ensinando vocês a fazer a parte da instalação elétrica Valeu Meus amigos, terminei Ó Crotinho que a esposa faz a maquiagem dela Ó Bem escuro E vamos ver como é que tava A minha filha de lá E disse Deus Haja luz Olha isso Ó Tem pra cá Bem legal, né gente? Bem claro Aqui, ó Agora ela pode se maquiar Agora sim eu fico bonita Fica até o finalzinho aí do vídeo Porque agora você vai ver A parte elétrica é muito fácil É isso aqui Cada esporte desse aqui, né? Tá em torno de R$13 a R$17 É muito forte, ó E esse aqui, ó Custou R$27 É o quadrado bonito, né? É um ano de garantia Mas dura muito, tá? Valeu Fica até o finalzinho Que se faz o que não paga Agora a gente vai ficar lindão Pagaçada Mas vamos lá Flávio, mas como é que a instala? Gente, é muito fácil Não precisa apagar o eletricista, tá? Vou mostrar pra vocês o seguinte Toda luz, né? Ela vem com dois encaixes de positivo e negativo, certo? Na sua casa lá em cima Quando você vê a tua luz Que você tirar ela Você vai ver que tem duas luzes Dois fios agarrados nessa luz Um positivo e um negativo Tô explicando detalhado Pra que você não possa errar Então Vou chamar minha esposa aqui Uma dica importante é o seguinte Toda vez que você for fazer For fazer Desliga a energia Às vezes não adianta Desligar ali no clique Por quê? Porque o eletricista burro Posso falar assim Já que eu não sou profissional As pessoas ficam criticando E eu não sou profissional Mas eu sei que tem que fazer assim Então O positivo, na verdade Ele tem que estar fazendo Tem que estar Na instalação do clique E o negativo não precisa Por que isso, Flávio? Porque quando eu colocar aqui Vê se vai pegar a mão, a câmera A luzinha acendeva Pegou? Pegou Então, ó Aqui eu sei que é o meu positivo Ok? E aqui não acende É o meu terra Então esse fio aqui Que dá choque Esse aqui eu posso botar a mão Esse aqui não Se eu botar a mão Vou tomar choque Aí que vem o pulo do gato Flávio, o que você quer dizer? Se eu desligar ali Vou desligar aqui Opa Apontado Essa aqui E eu desliguei ali O que vai acontecer? Se eu colocar aqui Ó Não vai ter energia Porque o meu terra Tá no meu clique Agora eu posso botar a mão Agora se o seu eletricista Fizer errado Se ele colocar isso De outro lado Do lado de lado Do clique Direto Quando eu colocar aqui Eu mesmo desligado Vai ter energia Vai botar mais choque Tá? Então A chavinha é 2 reais Compra que vale a pena Pra você fazer na tua casa É muito bom pra muita coisa Tá? Desliguei ali o clipezinho Não desliguei que juntou Você tá vendo Que tem luz pra lá ainda Eu venho aqui Ó Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa Ó Esse fio aqui É o fio da luz São dois fios Por que que eu dei o nó aqui? Porque eu sei que aqui É meio positivo É o fio que dá o choque Então quando você desmontar Sua luz Você vai ver Que vai ter dois fios Flávio Então como é que eu vou fazer agora? Desse fio aqui Você vai distribuir Um pra cada lado Eu vou continuar Com esse fio aqui Certo? Então o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu pegar aqui Pra que você possa entender Que não tem como você errar Tá, meus amigos? Ó O que que eu vou fazer? Esse fio Eu vou usar como central Quando eu fizer o tralhó Eu vou puxar esses dois fios Poxa, Flávio Mas e a iluminação Pra lá e pra cá? Aí o que que eu faço? Eu venho aqui, ó Eu dou um cortezinho Aqui, uma escareada Tô fazendo costilete, tá? Isso porque Certo é só ferramentas Mas Você não vai comprar uma ferramenta Só pra você fazer Uma instalação dessa Porque aí não vale a pena Você vai gastar Ó Fiz aqui uma Ó Escariei uma Zinha Agora vem na outra aqui também Muito cuidado Tô fazendo devagar Por quê? Se você for muito bruto Você vai cortar o fio, tá? Então, ó Desvagazinho Não tem pressa Tá em casa aí Bota a esposa pra ajudar Aqui, ó Eu tenho Dois fios escariados Como é que eu vou puxar Essa instalação Pra outras pontas, né? Muito fácil Essa aqui não vai ficar central No meio do espelho Então daqui agora Eu vou distribuir Eu venho aqui, ó O fio da Da distância que você quer Eu vou colocar Uma luz central Porque é um espelho E vou colocar Dois spots na ponta Ok? Então eu venho aqui, ó Vou pegar esse fio Vou envolvê-lo aqui Bem apertado Ó Ele tem que ficar Bem apertado, tá gente? Pra não ter contato Levando enquanto Que é uma nota de LED Então é muito tranquilo também Mas Faz bem apertado Vou vir com a outra ponta Aqui, ó Ó Se quiser dar uma pressadinha Com o alicate Ok, ó Fiz a ligação Agora eu tenho Eu tenho aqui O central E eu tenho O spot lá Se você quiser fazer Como eu fiz a instalação Aqui em casa Essa luz aqui Só pra aqui Pro espelho E o clique do banheiro Eu fiz pra todo banheiro Que eu vou fazer Então o que acontece Se você quiser Puxar mais luz Desse fio Só você colocar Um fio maior E aqui você puxar A garrinha pra baixo Mesma coisa, gente Não tem como você errar Aqui, ó Eu fiz o spot, não fiz? Vou fazer uma ligação Aqui pra você ver Ó Vou pegar aqui Esse aqui Pra você ver Que tá funcionando Tô mostrando isso, gente Porque eu sei que tem Muita gente que pergunta A gente fez uma garaté A gente fez uma arandela aí O pessoal todo ficou perguntando Poxa, me ensina a parte elétrica É uma coisa básica Não tem nem como você errar Ó Só pra fazer aqui rapidinho Só pra que você veja Que eu fiz a ligação aqui, ó Aqui eu tenho os dois central Não mexi, ó Essa é a instalação nova Que eu fiz Ó lá Da parte preta Que eu fiz a instalação Então Muito fácil O que é que eu vou fazer aqui Dessa mesma tomada Eu vou puxar um fio pra lá E vou cortar outro fio E vou puxar pra lá Depois que você terminar Fita isolante Tá bom? Não se esqueça disso Pra isolar aqui, tá? Então eu vou fazer agora Pra finalizar Isso é um vídeo rapidinho Só pra explicar pra vocês Porque eu sei que tem Muita gente que pergunta Poxa, instalação elétrica É muito fácil Então eu vou colocar a placa Quando você ver o vídeo da placa Vocês vão ver, né Que as pontas dos fios São esses fios que eu tô esticando Valeu? A que se faz é que não pare É mais uma dica Não precisa gastar seu dinheirinho Com o eletricista Porque é muito fácil Fica na paz Deus abençoe Valeu!